Muito bom dia para você aí de casa. Começa agora o programa que dá as melhores dicas de saúde para você. Ao meu lado, doutor Sidney Federman e hoje nós vamos falar de alimentos e atividade física no combate ao câncer. É isso mesmo, né doutor? E funciona mesmo? É isso mesmo, Priscila. Está nascendo ou já nasceu uma nova especialidade em medicina, chama-se oncologia nutricional. Até há pouco tempo atrás, imaginava-se que devíamos nutrir bem o paciente com câncer, nutrir com carnes, queijos para deixá-lo mais forte. Mas esses alimentos, constatou-se que nutrem o paciente, mas estimulam a progressão do câncer. Então a oncologia nutricional, ela estuda uma alimentação que nutre o paciente, mas combate o câncer. Baseia-se no fato que o Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos, o Inca dos Estados Unidos, já catalogou em experiências em cobaias, em experiências em células cancerosas, catalogou 440 substâncias nos alimentos que destroem células cancerosas. A Fundação Mundial de Pesquisa sobre o Câncer já refere que mulheres com câncer de mama, duas mil mulheres acompanhadas por cinco anos, aquelas que começaram a comer menos gorduras, menos queijos e carnes. São gorduras animais, de origem animal. Gorduras animais, gorduras saturadas, porque os alimentos vegetais têm pouca gordura. Um queijo de soja tem 4%, um queijo amarelo chega a 70% de gordura. Então quando você fala excesso de gordura, é carnes e queijos que têm muita gordura. Então mulheres que reduziram o consumo de carnes e queijos, tiveram depois de 5 anos, 24% menos recidiva do câncer de mama. Também houve um estudo russo com muitas mulheres com câncer de mama, que revelou a mesma coisa, reduzindo queijos e carnes, reduziu a recidiva do câncer de mama. Também temos um estudo de atividade física, o estudo das enfermeiras, The Nurse Health Study, estudo de saúde das enfermeiras, onde uma quantidade muito grande de mulheres, 10 mil mulheres, uma quantidade grande de mulheres com câncer de mama. Depois de 10 anos de acompanhamento, aquelas que reduziram as gorduras da alimentação e praticaram atividade física, tiveram muito menos índice de recidiva. Que atividade física proporciona o nosso corpo para que isso aconteça? Uma hora de atividade física. Mas é alguma substância que o nosso corpo elimina? O que acontece para que o nosso corpo fique mais forte em relação à célula do câncer? Então, uma hora de atividade física pode ser andar rápido, pode ser correr, pode ser praticar um esporte, um futebol, não é ficar assistindo futebol, é ir lá e jogar o futebol. Ah, claro! Jogar o futebol ou qualquer atividade física, mesmo dançar, uma dança agitada que você sua muito, qualquer atividade que você respira muito, acelera a circulação, sua muito, ativa o metabolismo, ativa muito a produção do P53. O P53 é um gene, é um gene intracelular chamado gene supressor do câncer. Então, com todas essas pesquisas, todas essas informações, e nós temos agora, eu creio que no próximo, num dos próximos programas eu vou poder falar sobre o congresso que vai ocorrer em Washington sobre alimentos, nutrição e atividade física na prevenção e também para os portadores de câncer. Já existem agora, neste ano, em 2009, já vão ser apresentados séries de pacientes que mudaram a alimentação e tiveram um melhor prognóstico, né? Então, nada de você nutrir o paciente com uma alimentação nutritiva, mas provoca progressão do câncer. Pode alimentar a célula cancerígena, né? Tem que ser uma alimentação nutritiva que atua contra o câncer, associada à quimioterapia, à cirurgia, à radioterapia, inclusive diminui os efeitos tóxicos da própria quimioterapia e associada à quimioterapia aumenta a eficiência contra o câncer, tanto para a regressão, para a reversão, quanto para evitar as recidivas, o retorno da doença. Certo. Doutor Sidney, eu gostaria de saber quais são esses alimentos, né? Então, eu gostaria, por gentileza, que você citasse quais são as frutas, quais tipos de vegetais, quais tipos de raízes que funcionam no combate ao câncer. Quais são eles? Então, Priscila, se você abrir a página 61 do livro, você vai ver o capítulo para os portadores de câncer. Página 60 e... 61. 61. O que tem nesse capítulo? Portadores de câncer. Aí você passa para a página seguinte, que é a página 62. Página 62. 62. Então, lá está escrito, café da manhã, chá verde, chá verde tem catequinas que destroem células cancerosas. Tá, chá verde de manhã. Depois, trigo germinado, lentilha germinada, depois tem um prato de tofu com salada e frutas. E aveia, aveia pode ser com granola, leite de soja ou cozida com água e sal. Então, aí está o capítulo para os portadores de câncer, que é o seguinte ao capítulo para a prevenção. Certo. Bom, então você me pergunta, o que é trigo germinado ou o que é lentilha germinada? Trigo integral, trigo integral. É aquele trigo de quibe, mas não é partido, é um inteiro, é uma sementinha marrom. Trigo integral. Ele tem muitas substâncias que destroem células cancerosas. Quando ele está germinando, essas substâncias estão potencializadas. Estão em maior número, potencializadas. E não foram lesadas pelo cozimento. Então, pega o trigo integral, pode ser também a lentilha, pode ser o grão de bico, pode ser o girassol. Isso nós podemos fazer em casa, né, doutor? É, você deixa, fazer em casa. Você deixa de molho durante a noite. Aí de manhã ele está inchadinho, né? Aí você põe numa peneirinha aquele trigo. Essas peneirinhas de coar maçã, coar arroz. É, põe a peneirinha e você molha o trigo. Ele molha e a água escorre para fora pela peneira, né? Sim. E você deixa ele coberto com pano úmido. Pano de prato. Aí aquele trigo que está na peneirinha, você vai molhar mais ou menos 3, 4 vezes ao dia. Em 24 horas ele está brotando. Está brotando uma raiz e uma planta. Cada grãozinho iria originar uma árvorezinha com espigas de trigo. Então começou a brotar, começa a comer. Cuidado para... Ah, come cru, tem que comer cru, né? Cru. Senão se cozinhar mata as propriedades, né? É, aí diminui as propriedades. Não, não, não destrói totalmente, mas diminui. A vantagem é comendo cru. Faz uma saada. E eu descobri que ele tem vitamina B12, que só é encontrada em produtos animais. Eu fiz 5 determinações no CETAL, Centro Tecnológico de Alimentos, e tem altas concentrações de B12 produzidas pelas bactérias. Uma grama de trigo germinado, que é uma colherinha de chá, já tem o dobro que se precisa por dia de vitamina B12. Mas normalmente não se pode confiar numa única fonte de vitamina B12. Tem que ter outras fontes. Mas o paciente com câncer vai brotar o trigo, vai brotar a lentilha e vai comer de manhã, no almoço e no jantar. E no almoço e no jantar, arroz integral, semente de gergelim moída ou de linhaça moída, um pouquinho, o trigo e a lentilha germinado, o feijão, as raízes e as verduras, as frutas. O feijão germinado também? O feijão que dá para germinar é o feijão azuqui. E o grão de bico, doutor Cet? Dá para germinar normalmente. E também funciona no combate ao câncer? Também. A Fundação Mundial recomenda o máximo de alimentos cruz. Quando for cozinhar, cozinha pouco. Agora, eu costumo dar para o paciente com câncer, após... O paciente, ele trata-se com o seu oncologista, com o seu urologista, com a sua mastologista. Enfim, ele trata-se normalmente com os outros profissionais. Ele vem a mim só para eu orientar uma alimentação chamada, hoje na literatura médica, de dieta inibidora da carcinogênese. Ela tanto potencializa a quimioterapia, a radioterapia, diminui os efeitos tóxicos. Esse trigo germinado tem 12 pesquisas publicadas que refere que foi usado em mulheres com câncer de mama, 60 mulheres. 30 usaram o trigo germinado, 30 não usaram. As que não usaram, 15 tiveram que interromper a quimioterapia porque caiu muito os glóbulos brancos. As que usaram o trigo germinado, somente 5 tiveram que interromper a quimioterapia porque caiu muito os glóbulos brancos. Porque o trigo germinado tem apigenina, que é uma substância que impede a destruição dos glóbulos brancos pela quimioterapia. E tem clorofila, que é 70% do trigo germinado, que protege a produção de hemoglobina, evitando uma anemia intensa por ocasião da quimioterapia. Então, uma alimentação contra o câncer, ela tanto potencializa a quimioterapia, como diminui os efeitos tóxicos da quimioterapia e como corrobora para a reversão e para a não recidiva. Mas então, eu costumo dar para o paciente com câncer, além de todos esses alimentos, bom, o trigo e a lentilha germinada podem fornecer o que ele precisa de B12, mas eu não confio. Então, todo mês eu faço uma dosagem de B12, se a B12 está alta, eu mantenho só os germinados, sem dar o produto animal, porque o produto animal tem gordura saturada, estimula a progressão do câncer, proteína animal estimula a produção de colesterol, estimula também a produção do câncer, então eu dou proteína vegetal. Agora, eu me cuido muito com a B12, então todo mês eu faço um exame de sangue, um hemograma, uma dosagem de vitamina B12, se estiver muito alta, mantém. Se começar a baixar, então eu tenho que dar um suplemento, um comprimido de B12, ou se o câncer já está sob controle, eu começo a dar peixe, que tem B12 e também tem fatores contra o câncer, que é o ômega 3, que é uma gordura do peixe que destrói também o câncer, vitamina A, vitamina D, que tem no peixe. E aos poucos eu vou voltando aos produtos animais, como se fosse uma dieta preventiva. Agora, a dieta para reverter, junto com a atividade física diária, a atividade física é evidente que não é todo mundo que pode ter. O indivíduo está fraco, como é que ele vai ter atividade física? Então, ele vai progressivamente tendo atividade física. Eu estou me levando de um paciente que ele não podia nem andar quando ele foi no consultório. Um mês depois, ele voltou andando. Três meses depois, houve uma regressão de uma metástase aqui no pescoço, sem quimioterapia, que ele já tinha feito aqui na rádio e já estava fora de possibilidade terapêutica. Eu falei, o que você está fazendo? Eu estou comendo direitinho e estou correndo sete quilómetros por dia. Olha só. Então, realmente você... Para quem chegou no seu consultório sem poder andar, né? Eu demorei muito para conseguir isso. Eu faço uma alimentação inibidora do câncer para os pacientes com câncer há mais ou menos 25 anos. E ultimamente que eu tenho conseguido resultados, por isso que eu vou no congresso, por isso que eu vou publicar esses casos. Mas no livro, logo depois do capítulo Portadores de Câncer, eu relato 13 casos de pessoas com câncer com resultados, assim, muito interessantes com alimentação inibidora da carcinogênese. O nosso desafio é uma alimentação que seja contra o câncer, mas ao mesmo tempo satisfaça todas as necessidades nutricionais do paciente, para deixar o paciente forte e matar o câncer de fome, né? Então, isso é a oncologia nutricional que está aparecendo. Para o paciente com câncer, além desses alimentos, eu dou uma sopinha no final da refeição. É, com quantos ingredientes dessa sopinha? É, raízes, cenoura, cebola, nabo, que tem substâncias contra o câncer. E cogumelo shiitake. Aquele cogumelo japonês, ele foi dado para cobaias com câncer de mama implantado embaixo da pele. Houve regressão do câncer, porque esse shiitake tem uma substância chamada fucosan, que destrói o câncer. Mas, então, todos esses alimentos são contra o câncer, né? Numa alimentação tem mais de 25 mil componentes químicos. 440 já estão catalogados como alimentos contra o câncer. E estão todos aqui no livro? Sim, então, só a sopinha. Então, duas raízes, cenoura, cebola, nabo, cogumelo shiitake. Cozinha, desliga o fogo. Com o fogo desligado, põe um pouco do miso, que é aquela soja fermentada, já é salgada. Não tem isso. É, a soja tem componentes contra o câncer. Quando ela está crua, fermentada, a digestibilidade, o aproveitamento desses componentes é mais fácil. Essa soja aqui, doutor Sidney, que tem aqui no cenário, é uma soja... Essa é a chamada carne de soja, para imitar a soja. Não pode ser dessa? Pode, pode ser usada. Qual é o tipo de soja? É, mas o oriental... Cadeira valenta, hein, produção? O oriental, ele usa a soja como tofu, que é a soja coalhada, pré-digerida. Miso, que também é pré-digerida. Porque a proteína de soja é de difícil digestão, assim é muito melhor aproveitada. Senão, você come e não aproveita. Então, nós usamos o tofu no café da manhã. Nessa sopinha vai o miso, vai um pouquinho do queijo de soja, vai um pouquinho de algas marinhas. Algas marinhas? Onde a pessoa encontra algas marinhas? Algas marinhas você encontra... Pode falar que é no mar, hein, doutor Sidney. Você encontra lojas de produtos naturais, supermercados. Ela é desidratada. É aquela que vem em volta do... Do sushi. Do sushi, né? Mas eu prefiro que... Enrola o arroz. Isso, eu prefiro que... Mas aquele arroz não é integral. Aquele arroz é branco. Mas você pode fazer sushi com arroz integral. Aliás, era feito com arroz integral. Depois que americanizaram os japoneses, então passou a fazer com arroz branco. Mas então essas algas são compradas cortadinhas em pedacinhos. Você tem que hidratar ela. Sabe como é que hidrata fácil? Pega uma xícara de chá verde quente. Ah, com chá verde. Põe a alga dentro. Mas água quente, menos chá verde. Põe a água dentro, ela incha, né? Ela fica grande. Ela deve absorver as catequinas do chá verde, que também são inibidoras do câncer. Então a alga põe na sopinha, põe o tofu e põe uma cebolinha e come aquela sopinha com esses ingredientes, que também é uma sopinha contra o câncer, após as refeições. E tem que mastigar bem os alimentos e separadamente. Porque você mastiga agrião, brócolis, repolho, você ativa o isotilcianato, que vai para a circulação e destruir células cancerosas. Mas você não vai mastigar os alimentos junto, porque você diminui o aproveitamento e a ativação da... Você tem que pegar um alimento de cada vez? É, não precisa... Não pode misturar no garfo, lá na colher. Então, para o máximo efeito inibidor do câncer, você não precisa pôr um alimento em cada prato. Você pode pôr no mesmo prato, mas... Sim, mas a gente tem mania de misturar, né? Eu, por exemplo, quando eu estou comendo arroz e feijão, eu gosto de misturar um pouquinho de arroz e feijão e... Eu também gosto. Mas nós estamos tratando do paciente com câncer, então nós temos que dar o máximo para ele. Então tem que mastigar separado. Mastigar separado o arroz, depois o feijão, depois a cenoura, depois o nabo, depois o brócolis, depois o repolho, depois o peixe, depois... Isso eu não sabia, doutor Sidney. Mastigar bem. Todas essas dicas estão no livro. Estão. Eu dedico esse livro às pessoas para a prevenção do câncer. Infarto, diabetes e também para os portadores dessas doenças. Eu tenho casos que eu relato aí de desobstrução das coronárias com tratamento médico ou com cardiologista, mais alimentação. Eu tenho um vizinho que é advogado, ele não liga que eu falo o nome dele, o doutor Alberto. É. Eu estou fazendo uma alimentação contra a doença cardiovascular, que é a mesma alimentação contra o câncer. Depois de três anos, o cardiologista pediu uma nova sinicoronarografia. Ele falou, eu não entendo, eu nunca vi isso. Onde tinha 75% de obstrução, tem 25%. Onde tinha 25% não tem nada. Será que está certo? Ele ficou espantado. Mas o doutor Ornis, lá da Universidade da Califórnia, já conseguiu isso. Reversão, desobstrução, porque o organismo quer desobstruir as coronárias. Ele não consegue porque você está comendo muita gordura em cima. Para você ver como Deus é maravilhoso, né, doutor Sidney? Todos os alimentos que fazem bem à saúde estão na nossa frente, basta a gente procurar, né? Bom, quem quiser adquirir este livro, do doutor Sidney Federman, Prevenção de Doenças Crônicas, o melhor investimento, pode procurar em qualquer livraria do Brasil. Caso não encontre, existe. Ele está à venda nas lojas da Ultrafarma. O telefone da Ultrafarma é 0prestadora 11 5591 1466. Para você que é de qualquer lugar do Brasil, também pode acessar o site da Ultrafarma, que é o www.ultrafarma.com.br. Ou para você que é de São Paulo, vá nos visitar pessoalmente. Nós estamos na Avenida Jabaquara, pertinho do metrô Saúde. Nós vamos ficar muito felizes com a sua presença. Doutor Sidney, daqui a pouquinho eu quero te perguntar algumas coisas relacionadas à atividade física, tá? Mas antes, eu quero chamar um comercial, é rapidinho, são 30 segundos. É um recadinho do Chico Anísio. Até já. Lembra daquele meu testemunho sobre a Ultrafarma? Algumas pessoas acharam que eu estava exagerando. Quem pensou assim, pagou mico. 113 pessoas escreveram para mim pela internet, agradecendo por eu as ter enviado para o caminho da Ultrafarma. Se 113 escreveram, 113 mil acharam a mesma coisa. É sério. É sério. A Ultrafarma está no coração da gente. Voltamos aqui com dicas de alimentos e atividades físicas no combate ao câncer. Ao meu lado, o doutor Sidney Federman, com dicas muito especiais. Ele falou bastante sobre alimentos, né, doutor Sidney? Agora, eu gostaria que você falasse mais um pouquinho relacionado à atividade física, né? Isso também funciona para quem não tem câncer, né? Para prevenir, né? A prevenção também é fundamental, né, doutor Sidney? Sim. Quer emprestar o livro um pouquinho? Claro, claro, claro. Então, nesse livro, ele tem as conclusões e recomendações da Fundação Mundial de Pesquisa sobre o Câncer e Organização Mundial da Saúde. Eles não se baseiam em uma pesquisa... Só com o Dilma, pode? Claro. Eles não se baseiam em uma pesquisa, em duas ou em três, mas todas as pesquisas publicadas no mundo sobre esse assunto, né? Então, será que é possível pegar aqui a... Isto. Deixa eu chegar mais pertinho aqui para ver. Então, aqui você pode ver atividade física. Física ou activity. Atividade... Eu vou ler para vocês porque está difícil de ver. Atividade física... Cadê a atividade física? Quer que eu leia, doutor Sidney? Atividade física protege... Eu já achei. Tá. Protege contra câncer de esôfago, câncer de pâncreas, convincentemente protege contra câncer de cólon e reto, câncer de mama pré-menopausa, câncer de mama pós-menopausa, e câncer de endométrio, câncer de útero, e convincentissimamente protege contra a obesidade. Poxa! Então, atividade física é importante, mas é importante associada a uma boa alimentação, associada a um bom estilo de vida, a bondade no coração, fazer o bem como vocês fazem aqui na Outra Farma, que vocês usam esses programas de televisão para fazer o bem às pessoas, tanto na prevenção de doenças, quanto na espiritualidade com o padre Juarez, quanto com o deputado... Padre Juarez, Padre Armênio, Dom Fernando, Padre Gambarini, a gente tem que falar o nome de todos. Pois é! Exatamente! E tanto na espiritualidade, quanto também vocês fazem o bem às pessoas, fazendo esse programa com o deputado, sobre aposentadoria, que tantas pessoas se interessam. Então, deve-se fazer o bem, ter uma mente positiva, ter amor. E eu estava lendo sobre câncer de colo de útero, sabe? Câncer de colo de útero é aquela inflamação crônica no colo do útero. Então, a Fundação Mundial de Pesquisa sobre o Câncer fala que a melhor prevenção para o câncer de colo do útero... Você sabe qual é a melhor prevenção para o câncer do colo do útero? Qual? Segundo essa fundação, a melhor prevenção para o câncer do colo do útero é o casamento. Ah! Por quê? Porque no casamento, casamento e fidelidade, não vai haver as infecções de colo de útero. Geralmente, múltiplos parceiros sexuais acaba dando aquelas infecções do colo do útero. Tem o HPV, né? O HPV. Aquela chama cervicito, o cervix do colo do útero inflama. Aí o ginecologista tem que fazer exame, tem que cauterizar. E essas inflamações crônicas podem originar o câncer. Eu tive uma paciente no consultório que ela foi até lá com câncer de amígdala. Falei, por que você teve câncer de amígdala? Graças a Deus, ela já tinha feito quimio, radioterapia, já tinha zerado o câncer. Ela foi para uma orientação nutricional para diminuir o risco do retorno do câncer. Mas por que câncer de amígdala? Você tem inflamação crônica na amígdala? Ah, eu sempre tenho inflamação crônica na garganta. E o que causa a inflamação crônica na garganta? São os líquidos ácidos. Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas com certeza, domingo que vem, o doutor Sidney estará aqui. E ao lado dele, o Sidney Oliveira. Calma, que eu já vou embora. O Sidney Oliveira vai voltar. E eu tenho certeza que ele vai voltar com um assunto muito especial e muito importante para a sua saúde. Muito obrigada, doutor Sidney. E até o próximo domingo, né? Eu vou estar na reportagem, talvez, né, doutor Sidney? Sem dúvida. Talvez com a Maria, numa receita. Você está de parabéns. Você é maravilhosa. Imagina. Muito obrigada. E obrigada a você também. Até mais. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.